Na D-Beats, sempre exagero Notável, você fez de notável 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 Olha pra mim, pra mim, top é chiquinho Eu tô concentrado todos os dias atrás de ti Deus tem compensado todas nós que não dormi Tu achai na de fendi, tu achai na de lu e vim Eles querem que eu pare 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 Mas não sei o porquê Eles querem que eu pare Eles querem que eu pare Eles querem que eu pare Eu não sei o porquê A China é tudo que eu não tinha A FIFA é tudo que só eu via Hoje eu tô sentindo o fato e no tato que fiquei mais claro Sempre é realizado Vida parece novela Mama sabia que eu seria estrela É o ultimaru a flex no hotel Em quanto recebo notícia que perdi a estrela Nada de beat, nem exagero Desde sempre verdadeiro De onde eu venho, não me esqueço Lu e vim no mocinho Porra, sinto que exagero Sinto o faro do sucesso Eu to alivado Olha pra mim, pra mim Tô fresho e clean Eu tô concentrado todos os dias atrás de Jim Deus tem compensado todas nós que não dormi Tu achai na de fendi, tu achai na de lu e vim Eles querem que eu pare 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 Mas eu não sei o porquê Nem pego de corpo e alma, rap corre na minha artéria Set anos me conduzindo, nunca subi de boleia Coisa tá séria, pico na ceia Eu fui atrás do meu vão Sempre a sonhar com um milhão Elas me querem right now A minha força vem lá de cima A minha energia é truvão Coz o cara das trofas Com as minhas trofas Vou comprar um bote Deus tem compensado Todos os dias que eu não dormi de nois Não existe o suporte, nada disso é sorte Olha pra mim, pra mim Tô fresho e clean Eu to concentrado todos os dias atrás de Jim Deus tem compensado todas nós que não dormi Tu achai na de fendi, tu achai na de lu e vim Eles querem que eu pare 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 Mas não sei o porquê Eles querem que eu pare Eles querem que eu pare Eles querem que eu pare Eu não sei o porquê